E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje, não vai ser eu jogando ao vivo, né? No vídeo de hoje a gente vai mostrar dois decks que estão funcionando muito bem. Eu tô quase ali pegando meu recordes para vir 1325, 1290. Tá uma fase muito difícil do jogo, caralho. Essa Arena 4 é realmente muito complicada, mas eu sinto que eu tô avançando, sabe? É cada 4, 5 dias eu bato um pouquinho o meu recorde. Mano, a partir do momento que eu passar pra Arena 5, liberar as cartas e começar a abrir baús, eu acho que realmente a coisa vai funcionar melhor. Mas enfim, só vamos. Deixa eu mostrar pra vocês agora o que a gente vai mostrar nesse vídeo, que são meus dois decks atualmente que eu tô usando. Tô abusando das cartas um pouco mais raras, isso talvez seja um pouco ruim. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume do jogo aqui. Isso, assim ficou legal. Isso talvez seja um pouco ruim, porque muitos de vocês não vão conseguir fazer esses decks, mas se vocês chegarem no mesmo ponto que eu, algum desses decks, eu acredito que vocês vão conseguir fazer. Temos dois decks, tem o deck Rush do Balãozão e tem o deck do Pecão, tá? Eu não consigo dar nome. O deck do Pecão foi mandado por um inscrito, e pior é que eu não acho mais o tweet que ele me mandou. Eu queria muito agradecer esse inscrito, que é o... É, oficialmente eu não acho mais esse inscrito. Ele mandou ontem à noite, e ele tinha um Twitter muito estranho. Ah não, eu achei ele aqui, ó. É o arroba... É... BarrosTi, o tá falando comigo. Ele mandou esse deck, e realmente eu gostei pra cacete desse deck. É o que eu mais tô usando no momento. É o deck do Pecão, como eu falei pra vocês. O deck composto pelo Bombardeiro, pra segurar Hordas. Pelo Goblin, pra defender. Às vezes quando o cara coloca Príncipe, alguma coisa desse tipo. O mesmo vale pra Hordas, defesa também. Ah... Pela Bruxa, né? A Bruxa, como vocês sabem, é mega completa. Ataca só, acaba... Ataca a terra e spawnar bichinho. Eu acho a Bruxa sensacional. Tem o Lanceiro, tem a Horda de Servos. Horda de Servos pra defender de Balão e Dragão. Lanceiro também é mega completo. Eu acho uma carta muito boa. Barril de Goblins, pra fazer o backdoor e finalizar, caso você tenha algum problema. E por último, o Pecão. O Pecão é uma carta muito pesada e muito difícil de se usar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como algumas vezes eu consegui usar ela e funcionou. Outro deck que eu uso, que esse aqui foi eu mesmo que desenvolvi, né? Se não, não foi de nenhum inscrito. É esse aqui. A Torre de Bombas ainda é uma incógnita. Porque eu tô tentando achar alguma coisa pra colocar no lugar dela, mas eu ainda não achei. Dragão pra ataque e defesa. Eu acho ali um híbrido sensacional. Lanceiro que eu adoro. Mosqueteira que é sensacional defensivamente falando. O combo de ataque é gigante, balão e fúria, tá? Esse combo de ataque é muito bom. E tem servos. Eu acho que dá pra melhorar esse deck. Mas o mais importante é que a essência desse deck é balão, gigante e fúria. E vocês vão ver o porquê. Deixa eu só mudar pro meu deck, caso eu jogue, pra eu não esquecer. E eu vou mostrar pra vocês algumas lutas que eu tenho aqui guardadas, beleza? Bom, deixa eu me achar. Vou começar com o deck do Rush do Balãozão, tá? O Rush do Balãozão, como vocês podem ver aqui, eu joguei com o Stereo ontem e perdi, né? Perdi duas, perdi. Inclusive o vídeo que saiu ontem no canal ficou bem legal. Mas eu tinha ganhado algumas já, ó. Essa vitória aqui foi do deck, ó. Em cima de um cara com 1.290 troféus, 1.261, 1.163. Aí tem uma derrotinha aqui, outra derrotinha aqui. É um deck que, mano, você perde e ganha muito. Mas quando você ganha, é muito divertido. E vocês vão ver o porquê agora. Ó, vocês podem ver que todas as vitórias que eu tenho com deck são sempre de três torres. E essa aqui, se não me engano, é muito boa, cara. Porque a gente ficou os dois muito apertados. Não, amigo, é no assistido. Meu dedo é muito gordo pro celular dar nisso. Bom, eu vou acelerar um pouco a velocidade pra gente não perder muito tempo aqui assistindo. Porque tem mais coisas pra assistir. Mas, resumidamente, é como se baseia essa ideia. Que é soltar o gigante atrás. Quando ele chegar na pontinha, você solta o balão e a fúria. Gigante, balão e fúria é um combo muito pesado, tá? Pra destruir o... pra destruir o Toy. Vocês vão ver, ó. Eu acho que eu vou conseguir soltar ali, ó. Soltei o gigante, soltei o balão, recarreguei a fúria. Soltei a fúria ali no meio. Olha isso. É muito forte. Vocês viram o tempo que levou pra destruir ele? Em menos de um minuto eu já tinha destruído uma das torres. O cara veio muito bem. Deixa eu diminuir a velocidade. O cara veio muito bem pro ataque. E ele consegue levar a minha torre da esquerda. E aí eu fico meio sem elixir. Que esse é o defeito desse deck. Você realmente vai ficar sem elixir. Tem o dragão ali matando o gigante. Tem uma mosqueteira correndo pela direita pra começar a dar uma pocada na base dele. Mas o que é ruim é que ela vai levar canhãozada na cara. De dano por dano ela vai machucar menos. Aí é a hora que você tem que ser um pouco frio e tentar ao máximo economizar elixir. Você precisa ir lançando aos pouquinhos. Eu já tinha o balão. Eu já tinha o gigante. E eu já tinha a fúria na mão nesse momento. Como vocês podem ver, eu começo a guardar elixir de qualquer maneira. E eu penso. Eu vou deixar ele derrubar essa minha torre. Porque depois que ele derrubar ela, eu consigo destruir a base dele. E é isso que vai rolar. Soltei o gigante. Soltei o balão. Ele gastou o elixir pra colocar aquelas tropas ali. E aí é a hora que eu preciso só que a fúria apareça. A fúria apareceu. A gente soltou a fúria. Ele tava ali batendo em mim. Mas eu consegui bater muito mais rápido nele. Entenderam como é que funciona o esquema? Ele destruiu duas torres minhas. Eu destruí uma torre e o castelo com fúria. Com o gigante e com o balão. Fica muito forte mesmo. Beleza, manos? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais uma pra mostrar pra vocês. Com o rush do balãozão que é muito legal. Eu creio que é essa daqui. Tem uma que o cara me ataca. Ele ataca a minha torre central. E aí é a hora que você tem que calcular muito. Deixa eu dar uma acelerada pesada no tempo. Ali eu já soltei. Olha ali. Balão gigante e fúria. Ele destruiu a minha torre. E ele tá indo pra minha torre principal ali. E aí eu fui. Olha ali em cima. A velocidade de dano. E o balão continua pegando um pedacinho da fúria ainda e dá um hit na torre. E aí ele veio pela direita e ele começou a atacar a minha torre ali com aquele peca. Eu soltei aquela mosqueteira só pra não deixar ele derrubar a minha torre. E ele não conseguir spawnar a tropa muito em cima de mim. E eu dei uma segurada. E aí vamos de novo avançar. Porque vocês vão ver que ele vai... Olha a minha torre. Olha a torre dele já. A torre central ali. O castelo na real. A torre central. A castelo. E aí ele solta o ataque dele ali. Eu tenho que me defender. Eu solto meus servos pra matar o balão e o dragão dele. Eu passo um apê terrível ali. Olha a minha torre com muito menos vida que a torre dele. Certo? E aí eu vou pra cima. Mas eu já tô economizando. Ele estira ali com o gigante, com o balão e com a fúria na mão. Certo? E aí que é da hora. Porque aí vai os dois pro ataque, mano. E aí o bagulho fica louco. Só se liga. Eu acho que é essa partida mesmo. Soltou os bárbaros. Soltei o gigante. Soltei o balão. Ele tá vindo com tudo. Olha os bárbaros chegando. Olha a minha torre. E olha a torre dele. Caraca! Era o seguinte. Se eu não ganhasse agora ali, eu ia perder. Certo? Como vocês viram, esse deck é muito equilibrado em questão de vitórias e derrotas. Ele deu uma superioridade tão grande. E aí vem o deck do pecão. O inscrito que mandou, ele não mandou exatamente como funciona. Tanto se podem ver que eu perdi a última. Eu fiquei até um pouco assustado. Mas vamos lá que eu tenho algumas vitórias já com ele. E realmente as vitórias que eu tive foram bem tranquilas, bem legais. Por exemplo, essa de 3x0 que eu vou mostrar pra vocês. É o combo do pecão, mano. Você soltou o pecão, que é pesadíssimo. Vocês pelo menos sabem que ele vai funcionar. Ele é um pesado que funciona. O problema do pecão é que ele se distrai, né? Ele fica perdendo o foco da treta. E ele fica batendo em quem não deve. Bom, a gente vai dar uma acelerada aqui, né? Porque ninguém merece ficar esperando tudo isso. Soltou uma bruxa atrás do lado esquerdo só pra começar a poucar e fazer as cartas de ali na minha mão. Ele soltou ali um carinha. Eu soltei uma horda. Isso é muito legal desse deck. Percebam que pra matar o corredor eu soltei a horda de esqueletos ali e mais os lanceiros. E mais ali no meio tem os goblinszinhos porque sai barato. Então dá pra colocar. E aí se liga a intensidade do ataque deles ali na torre. Olha isso. Eles foram subindo. O cara veio pela esquerda. Olha aquilo ali, velho. Olha os lanceiros, mais os goblins tankando, mais os esqueletinhos ajudando, dando pra cacete na torre, derrubei a primeira torre do cara em, sei lá o que, 40 segundos de partida e defendendo. Eu joguei aquilo pra defender e eu subi e eu dei muito dano nele e dei muito dano na torre dele e tô com o elixir guardado ali, como vocês podem ver. Aí ele me complicou um pouco soltando um cavaleiro de um lado e uma bruxa do outro, mas o cavaleiro destruiria a minha torre, enquanto a bruxa não. A bruxa oficialmente não iria conseguir destruir a minha torre. Peguei a bagaça, soltei eles, continuou subindo pra continuar dando uma poucada, certo? O lado direito tá bem aberto e aí é só o negócio de eu economizar. Eu tava com o pecão na mão e o pecão eu sei que ia ser uma preocupação pesada pra ele. Eu soltei o pecão direto lá, só peritador de cabeça, joguei o barril de goblins pra dar uma poucada no castelo dele. Ele teve que soltar uma horda ali no meu pecão, os lanceiros continuaram e dando mais um pouco de dano, mais um pouco de poke no castelo dele. Ele lançou o príncipe aqui, a gente soltou uma defensiva, perdemos, ele perdeu a horda dele pra minha torre, soltou uma mosqueteira, soltou outro corredor. Eu soltei o meu pecão, consegui avançar e soltou uma horda, mas a minha horda de servos protegeu o meu pecão muito bem, aliás, com um combo bem legal, horda de servos e pecão. Ele tentou soltar o príncipe, mas ali eu decidi partir pra ofensiva, porque eu já sabia que eu ia ganhar. Beleza, manos? Então, esse é o rush, essa é a estratégia. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou jogar mais com ele e eu acredito que dessa vez eu vou bater o meu recorde, que é 1.325 ali, troféus. Eu acho que com esse baralho aqui eu vou conseguir pegar a liberal 1.360, 1.370. Vamos torcer pra conseguir pelo menos isso. Beleza, manos? Espero que tenham gostado. Se você gostou, avalie, deixe seu joinha, seu favorito. E continue me mandando seus decks lá no Twitter ou aqui mesmo pelos comentários. Eu sempre leio, eu sempre acompanho as dicas de vocês, me ajudam muito. É um jogo que a gente tá jogando juntos. O clã é realmente bem efetivo aqui, né? É um negócio bem legal a parada do clã. Inclusive, um rapaz ali saiu do clã. Preciso abrir uma vaga aí, mano. Sempre que abre uma vaga a gente vai aceitando as pessoas. Quer ver, ó? Aceitei o Mr. Caxias aí, rapaz. É nóis. Beleza, manos? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Muito obrigado por terem assistido. Um beijinho na bundinha de vocês. Que tá ali tatuado, pecão. Hum, sapadozinho. É nóis, mano. Até a próxima. E valeu!